A história começa e nela você foi deixada sozinha em casa pelos seus pais novamente. Nada particularmente fora do comum, só que você percebe que há um pacote atrás de você. Ei criança, não abra cedo. É pra seu aniversário depois. Estamos de volta às 12 horas para comemorar junto com a sua irmã. Manter a cabeça erguida de mãe e pai. Bom, eu provavelmente devo limpar esse lugar antes que eles cheguem. Então você vai lá e arruma sua cama. Vou levar esse saco até a porta. Por que se preocupar em ir até lá fora? Então você pega o saco de lixo e coloca perto da porta. Bom o suficiente para mim. Só tenho que organizar o sofá. E por último, você organiza o sofá. Não é nada demais pra você. Sistema de alerta de emergência. O Departamento de Segurança Interna. Abrigo no lugar. Devido a... Positivos próximos. This is an emergency alerta issued by the Department of Homeland Security. Our fugitives have been spotted in the area of Repla County. Please stay inside your house while the Repla County Sheriff's Office work to capture fugitives. Lock all doors and shelter in place until further notice. We want to assure the public that you are safe and to remain vigilant. We need to contact the local law enforcement if anything unusual is noticed. We apologize for the interruption. O que diabos está acontecendo? Acho que eu tenho um escândalo de polícia em algum lugar. Não tem nada. Você apenas ouve ruídos confusos e distintos. Esse barulho está vindo da caixa? Esse é o novo Axon Headset que eu queria. Quando meus pais vão voltar pra casa? É melhor desligar as luzes. Eu não quero que os fugitivos se suspeitem nessa casa. Então tudo ficou um breu. O único som que dá pra ouvir agora é de um ruído. Mas então você ouve isso? Esses foram tiros? O som dos tiros faz o coração disparar e a sensação de perigo torce mais real. Sistema de alerta. Desconsiderar o último alerta. Não há tal coisa como o condenado de exigição. Cumpre com o CTF. Isso é uma mensagem. Então o primeiro alerta foi falso? O que significa? Deixa eu voltar e ligar as luzes. O que aconteceu com as luzes? Essa coisa está quebrada. O que diabos foi isso? Será que o primeiro alerta foi real? Será que tem alguém aqui? Bem, de qualquer maneira você pega a lanterna. Alguém mais está aqui? Então você começa a ouvir som de passos que não são seus. A escuridão começa a abraçar seu corpo e a adrenalina começou a correr para suas veias. Sua mente corria com pensamentos confusos e preocupantes. Então você diz. Há uma arma aqui embaixo. Eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar. Eles estão aqui embaixo. O seu coração parece se fundir com pensamentos de preocupação. E se ele te achar... Você só queria que isso acabasse logo. Eu não posso ficar aqui para sempre. E se eles conseguirem entrar... Eu tenho uma arma. A sensação gelada de metal em suas mãos trouxe-me um misto de poder e de perigo. Segurando a arma com seu máximo de firmeza, você entrou na sala. Está limpo. Eu tenho que limpar o andar de cima. Agora você tem que olhar o andar de cima. Você tem que vencer a sua batalha interna. Eu estou me também. A CIDADE NO BRASIL